BALADA CAUTRI Alô galera do chapéu, tá começando, tá começando, tá começando o programa mais sertanejo do Brasil E aqui com a maior alegria do mundo, que eu peço licença para entrar na sua casa e a partir de agora levar muita alegria, diversão E claro, o que não pode faltar aqui no Bala da Cautri, música sertaneja da melhor qualidade galera do chapéu Então faz o seguinte, hoje sem enrolação, sem demora, sem nada, porque tem muita coisa bacana no programa E eu quero mostrar para vocês rapidinho, estou doido para mostrar Então faz o seguinte, bota o pé no sofá e arreda ele para o canto Pega o controle da TV e aumenta, aumenta sem quantia, porque o programa mais sertanejo do Brasil está no ar com essa dupla que eu amo Eu amo de paixão esses caras, são talentosos, cantam muito, são sertanejos de verdade E olha, eles falam mesmo, você vai ver entrevista Rick Renner, galera do chapéu, tá no ar, o programa mais sertanejo do Brasil Balada Cautri tá chegando Balada Cautri tá chegando Balada Cautri tá chegando A festa já vai começar Balada Cautri tá chegando Balada Cautri tá chegando Balada Cautri tá chegando A festa já vai Mudanças, essa galera nova vindo Já se foram Nove anos, né? Mais ou menos E a música continua mudando, só que eu acho que agora Tá menos ruim, né Henrique? O que vocês acham disso? Cara, eu acho que Eu particularmente Acho que existe uma música nova, né? Acho que o que a galera tá fazendo hoje Eu particularmente não classifico como setanejo Mas mudar é preciso As mudanças, elas são bem-vindas Principalmente quando muda Pra melhor, né? Agora a gente também não pode A gente não pode radicalizar, né? Mas existem gente Fazendo música legal hoje no mercado Existe muita coisa ruim Mas no passado também tinha Coisa ruim, né? Mas eu acho que Eu fico contente de saber o seguinte O que vai prevalecer, o que vai permanecer São as verdades musicais, né? Aquilo que é verdade fica O que é mentira vai embora Isso é fato Eu lembrei disso Porque, na minha opinião Eu acho que o pior momento da nossa música Foi ali com o negócio de carro De... Exatamente Aquela bagunça toda que teve, né? Pra mim foi o pior momento, viu Henrique? Ficou muito... Foram temas que eram muito batidos, né? Então o melhor é falar do amor Falar com propriedade Porque o amor nunca sai de moda, né? E a gente... É... Agradece a Deus em primeiro lugar Que o lugar do riqueno ficou guardado Então... É... Hoje o público da música sertaneja Tem essas duas opções, né? Calvius Modão Aquelas coisas que... Você grava e fica por muito tempo Você vai no show do riqueno E essas modas que são... É... Aleatórias E elas são muito imediatistas Também vai lá que tem... Tem o público deles também Onde você anda Que eu não consigo achar O teu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade de você Eu estou perdido E sei que dia é hoje da semana Mas sei que vai ter uma Qualquer dia Vou pra você amar Amar Preciso te encontrar 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 Eu estou comentando isso com vocês Porque vocês fazem um trabalho Com muita qualidade, Rick Vocês se preocupam muito Com o que as pessoas vão ouvir E eu acho isso muito legal Eu acho que a gente precisa disso na música, sabe? É lógico que pode fazer a furelagemzinha também Fazer aquela musiquinha de balada ali Mas... Vocês têm musiquinha de balada também Mas vocês fazem isso de forma diferente Eu tenho a seguinte opinião Eu acho que até pra você brincar Com a música Você precisa ter responsabilidade com ela também Acho que a brincadeira Ela é necessária Essa coisa de você satirizar Isso é legal A galera curte isso Mas você satirizar com responsabilidade Você fazer a coisa com qualidade Dentro do que você se propõe a fazer Pelo menos a gente fez isso a vida inteira A volta de Rick Renner agora A gente lança um disco Nós lançamos um disco agora Que é um disco acústico De voz e violão E voz e piano Mas se você pegar o disco pra ouvir Você vai ver que a gente se preocupa muito Com o cantar A gente se preocupa muito Com a forma que foi tocado Quer dizer, então eu acho que tem que existir essa preocupação Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Infelizmente existe uma minoria Que se preocupa muito mais em passar o rodo Arrecadar Mas eu acho que está valendo também Eu acho que tem mercado pra tudo Não se vende nada Você não vai conseguir vender um produto Se não tiver consumidor Eu acho que se tem Uma música ruim sendo comercializada É porque tem um público Consumindo essa música ruim Então E o grande barato dessa história toda É que pra você descobrir que uma coisa é boa Você tem que ter a coisa ruim Pra você poder fazer o parâmetro Das duas coisas Eu acho que é necessário É importante isso Agora no nosso caso A gente vai preferir continuar fazendo música de qualidade Se depender da gente A gente vai continuar fazendo O meu sorriso é teu O meu olhar é teu Ai, 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 ai O meu coração A minha paixão Ai, 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 ai Eu a morte, Deus Não me diga, Deus Ai, 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 ai Quem entrou de mim Nunca me nega assim Ai, 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 ai Eu fico muito feliz, Renner Com essa torneia de vocês pelo Brasil inteiro A gente vê Eu tava acompanhando o Instagram de vocês hoje O tanto de show que vocês tem pra fazer Durante o ano todo Ou seja O Brasil também prefere a música boa É, e acolheu Assim, muito bem A volta do Rick Henner Quer dizer O nosso lugar ficou ali Ao sol guardadinho Aguardando a volta nossa Então A gente agradece muito As fãs do Rick Henner Que assim que o Rick Henner Souberam que a notícia da volta Eles chegaram Voltaram de novo Também com o Rick Henner Eu gosto sempre de vir cá Conversar com vocês Rick Henner Porque é sempre Papo de boa música É sempre um papo de qualidade Um papo de música de verdade Deixa eu te perguntar aqui O que você escuta No seu dia a dia Se eu for lá no No seu carro agora Mexer lá no O que eu vou achar lá Cara Se você for mexer no meu carro Você vai falar que eu sou Um sertanejo fajuto Porque você vai Achar de tudo lá E Você vai achar muito pouco Música sertaneja É mesmo Porque O que eu ouço hoje Na verdade São sertanejos tradicionais Hoje eu escuto Esses caras Que foram meus professores Nossos professores Eu escuto Chororó Escuto Zé Rico Escuto João Mineiro Marciano Esses caras E como não tem nada novo Desses caras A gente tem que escutar Os clássicos Que eu acho que Para mim Pelo menos É muito melhor Do que qualquer coisa nova Que tem no mercado Só que eu Como eu sou compositor E eu Produtor, arranjador É Eu sou um cara que Eu fico fuçando muito Música De uma forma geral Então cara Você vai achar Muita música Muita música latina Você vai achar Muita música gringa No meu carro Eu escuto muito Country americano Enfim Eu acho que Essa coisa Do universo musical Ele é uma coisa Sem fim Então eu prefiro Viajar nessa Nessa coisa Da música mundial E não ficar preso Só naquilo que a gente Faz aqui no Brasil Que limpo ouviu também Principalmente Para a gente finalizar Bem rapidinho E você O que vocês gostam de ouvir? Rick Renner Até porque Até porque nós botamos um ponto E eu ouço a voz dele cantando E a gente está mais na estrada Que em casa Mas sempre amei muito O meu trabalho Eu acho que Se você não ama o que faz E no caso da gente Ainda amar o que faz E o que a gente oferece Aí não tem como dar certo Eu acho que É por isso que Rick Renner Sempre dá certo Rick Renner Obrigado Caroto Grande abraço Rick Que bom de falar com vocês É isso Vocês são muito verdadeiros É isso É bom Sempre A gente sempre diz o seguinte Se com quase 30 anos de estrada A gente não puder usar a verdade Como princípio nosso Não valeu a pena nada Do que nós fizemos até hoje Então a gente prefere falar a verdade Obrigado Valeu Vamos pro pouco agora Ver o Rick Renner Uma olhadinha aí Bora Eu vou cantar De quanto tempo mais Você vai demorar Pra repetir sobre A nossa relação O teu silêncio traz O que desespero Eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar tempo Pro meu coração Já Só É inútil Enriquecer Posso até distançar Deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça Sempre você A Innova Car Veículos Oferece pra você O menor preço da região Aqui você encontra Várias marcas e modelos O atendimento é diferenciado Carros seminovos Com garantia E boa procedência Uma frota composta Por veículos de luxo E alta performance Compra, venda, troca E consignação Financiamento facilitado E sem burocracia Não troque de carro Sem antes passar Na Innova Car Veículos Avenida Bandeirantes Bairro Filadélfia Betim Telefone 3787-4196 Innova Car Veículos O diferente está aqui Os momentos especiais Acontecem sem a gente planejar É como a emoção De ter uma ecobier Pilsen na mão Enquanto vê seu time Sendo campeão Ou quando aquela Reuniãozinha Vira um baita festão Aí vai de ecobier show Direto do barril E tirado na pressão E se a noite é de comemoração Ecobier Puro Malte Combina com essa grande ocasião A vida é feita desses momentos E para cada um deles Tem uma ecobier Beba com moderação Eu quero muito mais Te amar outra vez Você tem tudo a ver Com a minha vida Não é mais impressão Agora eu sei Sabe de mim Como se lê Se meus pensamentos Fala com os olhos Quando me olha Eu não aguento E fico assim Em suas mãos Feito menino Às vezes acho Que você é dona Do meu destino É mais e constante Em que eu se encontro E fico amor Eu estou rodando aqui Durante o show do Rick Renner Encontrando algumas personalidades Porque a gente tem que bater um papo Jogou muita bola Calbarrelo Vamos Beleza Tudo bem Graças a Deus Está aqui em Curitiba O Rick Renner Verdade Não podia perder um show desse Convido meu amigo Paulinho Mais a Jaque Vem cá Bolinho Vem cá Bolinho Paulinho está aqui em Curitiba também Paulinho está aqui É Aí não tinha como perder E eu Tive o prazer de jogar ao lado dele No jogo Benecente lá em Passos Então Paulinho me fez o convite E prontamente eu aceitei É um convite para quem gosta Boa música sertaneja Boa música brasileira E a melhor né É Rick Renner é top Graças a Deus Estamos aqui presentes Inclusive Um amigo meu me ligou agora Paulo Ele ligou Falando com o meu Caldo tem como contratar o Rick Você fala com ele Eu falei tem Se tiver dinheiro Fica fácil Mas os caras são bons mesmo E a festa maravilhosa Está de parabéns E alogear também O seu programa Que é de qualidade Mara da Caldo Programa mais sertanejo do Brasil É E aproveitar e dizer Que eu fui jogador futebol E agora estou trabalhando com música Estou fazendo eventos musicais Calbaiano Produções Olha que legal Anda bem próximo O mundo do sertanejo O mundo do show business Da música Isso mesmo Isso mesmo Mas bacana demais o evento Tamo junto Obrigado Valeu Obrigado você Valeu Paulinho Valeu Zezinho Um abraço Se o seu coração Está perdido E o povo Cante a corrigir Dividido Entre o coração Só eu mesmo sei das minhas dores As bonzinhas As bonzinhas As bonzinhas Eu já não suporto Com esse senhor Já não quero bola de medida Precisa de uma doença É prova de povo Lugar Quem é o melhor na sua vida Deixa eu agora Com esse senhor O povo é o melhor na sua vida O povo é o melhor na sua vida De quem será? O povo é o melhor na sua vida De quem será? Mais uma, mais uma Você O jogo é seu, né? O jogo é seu Eu só não quero ir O povo é o melhor na sua vida Você decide O jogo é o melhor na sua vida De quem será? Que você gosta mais De mim O velho Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir vocês A InnovaCar Veículos Oferece pra você O menor preço da região Aqui você encontra Várias marcas e modelos O atendimento é diferenciado Carros seminovos Com garantia E boa procedência Uma frota composta Por veículos de luxo E alta performance Compra, venda, troca E consignação Financiamento facilitado E sem burocracia Não troque de carro Sem antes passar Na InnovaCar Veículos Avenida Bandeirantes Bairro Filadélfia Betim Telefone 3787-4196 InnovaCar Veículos O diferente está aqui A InnovaCar Veículos Não é questão de aceitar Se não sou mais uma beijada A gente não pode perder Se a vida cansou de ensinar Aceito a volta passada Mas volta pra cantar Se não é questão de aceitar Se não há nada que eu possa fazer A gente não pode perder Se a vida cansou de ensinar Aceito a volta passada Mas volta pra cantar Eu vou começar as entrevistas assim ó Balança! Balança tudo aí, beleza? Mauro Dramonte, bom Mauro? Balçazinha, boa, legal E aí, como estão as coisas? Eu tô melhor agora Porque você tá aqui prestigiando Rick Renner? Claro, Rick Renner Eu acompanhei eles há muito tempo Desde quando eu trabalhava Numa rádio no interior Quando eles foram apresentar o trabalho Eu já estava lá na rádio no interior Então eu acompanho esses meninos há muito tempo Anos 90? 91, 92, 93, por aí O Mauro, gente, dispensa apresentações Você sabe que ele tá ali no comando do Balanço Geral É o deputado mais votado do estado Não é isso? É, com isso mesmo Muito trabalho Então você pega a audiência que esse homem tem Graças a Deus Quantos anos já no Balanço? 11 anos 11 anos, né? Começamos em 2008 Março de 2008 E tá aí esse sucesso Graças a Deus Graças ao povo das Minas Gerais Você tá aqui fazendo um lanchinho Tem que ter estômago pra fazer o Balanço Geral Porque tem muita coisa que a gente não queria falar Mas tem que falar, né Mauro? Tem que ter estômago, tem que ter sangue Tem que ter muita coisa E isso a gente tem, né? É só saber levar E esse trabalho na Assembleia, como é que tá? Tá bom Muita coisa Muito projeto, futuro aí É... Muito trabalho e benefício da sociedade Vocês podem ter certeza disso Me dá de parabéns, Março Só um fã teu, viu? Valeu, gente Curte aí, que é legal Balança aí Dá pra balançar Isso, valeu Valeu, mano, obrigado O que é que a gente faz? Quando a noite foi gostosa Você fez Aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas agora no silêncio Se não gosta assim É... 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 Canta todo Quarto Senhor Sem nome É... 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 Que não é bom me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Muito bem, galera do Chapéu Eu não falei que o programa tava demais Eu não falei Você achou que eu ia sair da porta, né? Só que essa porta não abre Ela é de mentirinha Por isso que eu vim de lado Gente O programa tá demais, não tá? Ou melhor, tava Porque, ó Acabou Sim Sim, senhor Sim, senhora Como tudo que é bom Chega a sua final O programa Balada Culture O mais sertanejo do Brasil Vai ficando por aqui Mas a você do outro lado Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Obrigado por fazer parte Da nossa família Do Balada Culture A família mais sertaneja do Brasil Ó Semana que vem eu volto Mais um grande evento Mais uma grande festa Sempre, claro Com muita moda sertaneja Um beijo no seu coração Até semana que vem Tchau Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira A InnovaCar Veículos oferece pra você o menor preço da região Aqui você encontra várias marcas e modelos O atendimento é diferenciado Carros seminovos com garantia e boa procedência Uma frota composta por veículos de luxo e alta performance Compra, venda, troca e consignação Financiamento facilitado e sem burocracia Não troque de carro sem antes passar na InnovaCar Veículos Avenida Bandeirantes, bairro Filadélfia, Betim Telefone 3787-4196 InnovaCar Veículos O diferente está aqui O diferente está aqui O pad dele é uma marquise, né cara? É bem feitinho demais Balada Country está chegando Balada Country está chegando Balada Country está chegando A festa já vai começar Balada Country está chegando 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 A festa já vai começar Vem que sua blusa, bota calça, chapéu Caia na gandaia, jogue as mãos pro céu Obrigado.